Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino aeróbico. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete, uma cadeira e um peso. Vamos ter dois blocos, cada bloco com quatro exercícios. Vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o skipping alto, então é a elevação do joelho na altura do quadril. Então mantém os pés paralelos, o cotovelos selecionados em 90 graus, movimento do braço para frente e para trás, contra a lateral com o da perna, vai repetir o movimento o mais rápido que conseguir durante 40 segundos. O segundo exercício é o alpinista. Então apoiou as mãos no chão, largura entre as mãos da mesma largura dos ombros, tronco e quadril alinhados. Vai flexionar quadril e joelho de uma perna, trazendo o joelho até próximo do peito. Vai rapidamente alternar e repetir o movimento com a outra perna. Repete o movimento mais rápido que conseguir durante 40 segundos. Terceiro exercício é a subida na cadeira. Então se posicionar na frente da cadeira, vai subir com uma perna. Subiu, a primeira perna que subiu, mantém na base, desce devagar. Repete o movimento 40 segundos de um lado. Troca o lado, mais 40 segundos. Quarto e último exercício é a flexão negativa. Então vai se posicionar na frente da cadeira. Apoiou as mãos no chão. Largura entre as mãos da mesma largura dos ombros. Vai apoiar os pés na cadeira. E vai fazer a flexão de cotovelo, mantendo o tronco e quadril alinhados. Flexiona até o cotovelo atingir uma angulação de 90 graus. Estende. Repete o movimento durante 30 segundos. Finalizou. Repete o bloco novamente, sem intervalo. Vamos lá. Skip em alto. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Aí. Alpinista. Valendo. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Aí, subida na cadeira, preparou, valendo. Troca o lado. Tchau, tchau. Aí, flexão negativa. Preparou. Vamos lá, lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, skip em alto, sem intervalo. Valendo. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, alfinista. Valendo, vamos. Valendo, vamos. Aí, subida na cadeira, preparou, valendo. Vamos. 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 Aí, subida na cadeira, preparou, valendo. Aí, subida na cadeira, preparou. Troca o lado. E aí, subida na cadeira. Aí, flexão negativa, preparou. Vamos lá, lindo. Vamos lá. 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 Segundo exercício. Vamos lá. 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 Tronco reto durante todo o movimento, vai fazer só o movimento de puxada. Puxou, desce segurando a resistência do peso. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Troca o lado, mais 40 segundos. Quarto e último exercício são os saltos laterais. Vai se posicionar na ponta de um pé, vai fazer o salto para a lateral, aterrissou o outro pé, sempre na ponta para o médio pé e rapidamente já vai saltar para o outro lado novamente. Vai repetir o movimento, o mais rápido que conseguir durante 40 segundos. Finalizou, repete o bloco novamente sem intervalo. Vamos lá. Deslocamento lateral, preparou. Valendo, vamos. Valendo, vamos. Ponte lateral. Ponte lateral. Valendo. Troca o lado. 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 Troca o lateral. Valendo. Vamos. Ponte lateral. Valendo. Troca o lado. 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 Remar da serrote, preparou, valendo, vamos! Troca o lado. Troca o lado. Aí, saltos laterais, preparou, valendo, vamos! Troca o lado. Troca o lado. Troca o lado. Troca o lado. Aí! Última rodada. Vamos lá, deslocamento lateral. Valendo, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aí! Ponte lateral. Valendo. Troca o lado. E aí. Remar da serrote. Preparou. Valendo. Vamos. Troca o lado. Troca o lado. Troca o lado. Saltos laterais. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Aí. E é isso aí pessoal, finalizamos, espero que vocês tenham gostado, valeu e até o próximo treino.